E a Ruzelski, que sofria de um câncer, faleceu no último domingo aos 90 anos. A morte foi apenas alguns dias antes da cerimônia que lembra os 25 anos das eleições parcialmente livres na Polônia, que marcaram a queda do comunismo. O presidente Bronislav Komorowski e o ex-presidente Alexander Kwaniewski compareceram à cerimônia religiosa. Dezenas de manifestantes seguravam cartazes acusando Jaruzelski de ter sido um traidor. Outras 100 pessoas se concentraram no histórico cemitério Polaski de Varsóvia. Eles levavam fotografias das vítimas da brutal repressão após a lei marcial decretada em 1981 pelo então chefe de Estado. Os poloneses seguem divididos por sua tentativa de estrangular o movimento Solidariedade, o primeiro sindicato livre do leste da Europa. Jaruzelski insistiu que seu objetivo era o de evitar uma possível invasão soviética na Polônia. De onde é oласт saque de estrangular o 포co? Vamos! Vamos! Vamos!